Mãe abandona bebê em lixeira de hospital em Caxias Presa mais uma quadrilha acusada de arrombar caixas eletrônicos no Maranhão Agência dos Correios é assaltada no interior do estado José Sarney recebe melhora e recebe alta da UTI Retomados os trabalhos na Câmara Municipal de São Luís E ainda aumentam as vendas de carros no mês de julho Tudo isso e muito mais Agora, no Maranhão acontece Olá, boa noite Boa noite para você de casa Nossa edição desta segunda-feira começa mostrando uma história comovente Que aconteceu na cidade de Caxias, interior do estado O bebê recém-nascido foi encontrado dentro de um cesto de lixo Uma jovem de 19 anos deu entrada no hospital para uma consulta de rotina A família não sabia da gravidez e durante o atendimento pediu para ir ao banheiro Lá, ela teve a criança e jogou no cesto de lixo coberta de papel higiênico Socorro, o que a gente faz aí? Olha uma maca aqui, ó É Marília, a mulher jogou com o menino no cesto de lixo, cara Meu pai, cara Olha, meu Deus, como criança Que mulher, cara Ô, meu Deus Essas imagens foram feitas com imagens de celular E nós vamos às notícias da região sul do estado Em Imperatriz, o clima é de insegurança Também persiste com um assalto a uma agência de correio na cidade E esta não é a primeira vez que os bandidos praticam o crime De acordo com testemunhas, era por volta de 9 horas da manhã Quando os assaltantes chegaram aqui na agência dos Correios de João Lisboa Eles estavam em duas motos Pelo menos quatro homens invadiram a agência E passaram aproximadamente meia hora lá dentro Eles tomaram os celulares dos clientes E levaram todo o dinheiro do local Fugiram nas motos sem ser identificados Com medo de represália, os moradores aqui do local não quiseram falar sobre o assunto Mas a informação que temos é de que pelo menos quatro ou cinco vezes Este ano, essa agência já foi assaltada Ou seja, os assaltantes já tem costume de praticar ações A polícia também está suspeitando da participação dos fugitivos Da penitenciária de Davinópolis Terem participado desta ação aqui na agência dos Correios de João Lisboa Veja o relato de alguns dos moradores aqui da localidade Eu estava aqui dentro, no meu serviço Quando o carteiro dali veio perguntar pelo policial que trabalha aqui Aí eu falei que ele tinha saído com a secretária para fazer umas entregas de documentos Aí ele falou, não, porque a gente queria ligar para a polícia Porque acabou de acontecer um assalto Aí quando eu saí aqui fora eu só vi a movimentação O pessoal disse que eram os três carmados Mas aí depois o gerente veio aqui, aqui na promotoria Pedir para fazer uma ligação Aí disse que um dos carteiros estava por um da Norte e Sul fazendo entrega Quando vi um carro preto com a placa de Fortaleza indo para a direção de Davinópolis Foi o que eu ouvi Todo mundo ficou assustado aí? É, com certeza Aqui já virou, foi mania dele já É, rotina já virou já Não tem segurança, pode-se dizer A população fica até com medo É, o carro da polícia, meu Deus Quando ele liga lá a gente escuta aqui E mais uma quadrilha de criminosos foi presa suspeita de praticar assaltos E arrombar caixas eletrônicos pelo interior do Maranhão Nos últimos meses vários ladrões de outros estados Vêm para o Maranhão atuar nesta prática A polícia prendeu três em Imperatriz e um aqui na capital A Superintendência Estadual de Investigações Criminais conseguiu desarticular uma quadrilha Especializada em arrombamentos de caixas eletrônicos no Maranhão e no Piauí Os três homens foram presos em Imperatriz com R$ 56.680 Após praticarem um assalto a um banco no município de Capitão Campos, no Piauí Em São Luís, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar conseguiu prender o integrante de uma quadrilha Que planejava arrombar caixas eletrônicos localizados no supermercado Silmar, na Avenida Guajajaras Sem dúvida é uma grande tranquilidade, não só para o estado do Maranhão, mas do Pará e do Piauí Essa quadrilha atuava nesses três estados de maneira muito intensa Além dos três homens presos em Imperatriz, a polícia já conseguiu identificar outros integrantes da quadrilha Que em menos de 60 dias já praticaram quatro crimes no Piauí e três no Maranhão Como foi o caso, nós conseguimos prender três da quadrilha, muito embora nós já tenhamos identificado o restante da quadrilha No entanto, os outros indivíduos que nós ainda não localizamos já estão plenamente identificados Muito embora, por ocasião dessa operação, nós ainda não conseguimos localizá-los efetivamente Ari Anderson Mendonça, de 24 anos, preso em São Luís, estava com outros dois comparsas que conseguiram fugir Mas a polícia também já conseguiu identificá-los Isso eu avalio de forma positiva, apesar de ter a fuga de dois criminosos Mas isso não desestimula, pelo contrário, porque ficou um que será investigado E fatalmente chegaremos aos outros dois através da nossa co-irmã, a polícia civil E na cidade de Alta Alegre do Maranhão, bandidos fizeram uma família inteira refém nesta segunda-feira Segundo informações da polícia, quatro assaltantes invadiram a casa de um dono de um posto de combustíveis E os bandidos agiram violentamente contra a família O empresário levou um tiro no pé e levou diversas coronhadas E durante a chegada da polícia, três bandidos ainda fugiram usando a filha da vítima como escudo Em uma quantia de 80 mil reais O assaltante acabou sendo morto pelo vigia da casa no momento em que se entregava à polícia O empresário foi levado ao hospital e o carro utilizado na fuga foi abandonado perto de São Mateus Durante o final de semana, mais uma fuga em massa Nossa equipe de produção preparou o material sobre a violência e a situação precária do sistema prisional do Estado Tudo isso você confere ainda nesta edição do Maranhão Acontece No próximo bloco, retomados os trabalhos na Câmara de Vereadores de São Luís E mais as últimas informações sobre o estado de saúde do ex-presidente José Sarney Sarney apresentou melhoras e já saiu da UTI Em três minutos nós voltamos E a gente volta agora falando de política Hoje foi dia de revolta aos trabalhos para os vereadores da Câmara de São Luís Depois do recesso parlamentar, os vereadores vão ter que retomar pautas como a CPI do Bom Peixe O hasteamento das bandeiras do Brasil, do Maranhão e de São Luís Marcou o início dos trabalhos da Câmara de Vereadores da capital nesta segunda-feira No primeiro dia de sessão, a ausência do prefeito Edivaldo Holanda Júnior Ou de um representante do Executivo Municipal Foi questionada pelo vereador Fábio Câmara, do PMDB Não mandou um representante para abrir os trabalhos legislativos do vereador Isaías Pereira Nós estamos apenas por seis meses E eu não consigo imaginar o poder executivo caminhando sem o poder legislativo A verdade eu acho que o prefeito dá sinais de que é litigar com esta casa Que não tem o apoio desta casa E nós precisamos, por pouco, tomar uma decisão Nesse segundo semestre, a Casa Parlamentar tem um desafio grande Ajudar a capital a diminuir os problemas de infraestrutura dos bairros E a mobilidade urbana em São Luís O vereador Marquinhos, do PRB, destacou que se não houver parceria Entre o município e o Estado, os problemas de São Luís dificilmente serão resolvidos Eu gostaria aqui de me reportar ao fato do Estado, do Governo do Estado E do Governo Municipal fazer parcerias para cuidar dessas cidades Ainda pouco o vereador Fábio Câmara veio aqui e fez uma explanação com relação ao problema da cidade E aí precisa-se urgentemente de uma ação imediata Uma das metas deste semestre da Câmara de Vereadores É a construção da nova sede da Casa Legislativa O projeto já está pronto Já estamos de posse da nova área, onde vai ser a fábrica Onde vai ser construída a Câmara Municipal de São Luís Uma sessão que foi dada pelo prefeito de São Luís, através da prefeitura Até numa permuta, porque o prédio onde funciona a prefeitura é da Câmara Municipal Então praticamente é uma permuta que está sendo feita E agora iniciaremos o processo citatório da primeira parte do recurso Que foi conseguido pela doutora Cátia de Bojé através do IFAM E devem sair na quarta-feira os nomes dos três indicados para a escolha do novo desembargador do Estado A vaga é destinada ao AB A definição da lista sextupla com os nomes dos indicados para ocupar a vaga Aconteceu na semana passada, após a definição do Tribunal de Justiça A lista tríplice vai ser encaminhada à governadora Rosiana Sarney Que vai escolher o nome do novo desembargador E esse é o assunto dos comentários de Raimundo Borges de hoje Borges, boa noite Boa noite, Hugo, Daniela O Tribunal de Justiça do Maranhão finalmente vai se completar Desde 2009 foram criadas três vagas de desembargadores Duas foram preenchidas e uma que pertence ao AB Pelo critério do quinto constitucional Ficou em aberto e essa vaga vem rolando Virou uma novela jurídica durante esses quatro anos Desde quando foi deflagrado o processo de inscrição para a elaboração da lista sexta pela AB Abriu-se um processo de debate sobre o advogado Samir Moura Que é cunhado da governadora Rosiana Sarney Se ele poderia ou não poderia participar da lista Por que essa indagação? Samir poderia ser incluído na lei do nepotismo Em razão da nomeação do desembargador Pertencer, ser critério, ser uma prerrogativa da governadora Rosiana Sarney E aí esse processo rolou pela justiça Andou por Brasília, Justiça Federal, Conselho Federal do AB Até quando há duas semanas o AB realmente conseguiu retirar o advogado Samir Moura do páreo E indicou os seis nomes que já estão no Tribunal de Justiça Na próxima quarta-feira o tribunal vai definir os três que irão às mãos da governadora Para definição do 27º desembargador do Tribunal de Justiça O tribunal está funcionando incompleto há três anos E nesse período todinho, segundo o presidente Guerreiro Júnior Há um clamor público pelo preenchimento dessa vaga Ele diz que são milhares de processos da justiça no segundo grau Que dependem dos desembargadores Logo, faltando um membro do tribunal É natural que haja um acúmulo de trabalho Para os que permanecem, que estão lá no batente E que agora finalmente será completado O tribunal vai ter os seus 27 desembargadores Agora, mais uma coisinha aí É que tem uma vaga de desembargador Pelo próprio Tribunal de Justiça Que vai ser preenchido por juízes Essa vaga deve ficar para outra semana Mas que já está aberta Essa é pelo critério de merecimento São 14 juízes que estão participando dessa vaga Que vai ser definida daqui a duas semanas Hugo e Daniela Obrigado, Borges E o senador e ex-presidente José Sarney Teve melhora de saúde e recebeu alta da UTI O senador foi internado na unidade semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês Ele segue recebendo antimicrobianos e não há previsão de alta O último boletim médico foi divulgado 1h20 da tarde de hoje O hospital não confirmou o diagnóstico de dengue E a Secretaria de Meio Ambiente divulgou mais um laudo Sobre as condições de banho das praias de São Luís Todas as praias estão próprias para o banho Segundo o novo laudo As praias da Ponta da Areia, Olho d'Água, Caolho, Calhau, São Marcos, Arasagi e do Meio Estão dentro dos índices de bauneabilidade O documento aponta trechos próximos à Foz dos Rios Como ainda impróprios para o banho Estão identificados As praias chegaram a ser interditadas em junho do ano passado Mas receberam liberação depois de quatro meses E no interior do estado, na região Tocantina Foi realizada uma reunião com as regiões de Açailândia, Imperatriz e Balsas Açailândia e Imperatriz participam da oficina intersetorial de trabalho do programa O primeiro encontro tem o objetivo de discutir as ações da gestão municipal Do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal O Cade Único Além de traçar metas de combate à pobreza e à exclusão social Bem, essa oficina de hoje inclusive retrata no que se diz respeito à situação do Maranhão hoje E de que forma os municípios estão enquanto em relação a números Também está em pauta as formas de trabalho e condicionalidades Melhorando o desenvolvimento dos diversos agentes públicos responsáveis pela promoção e inclusão social dos usuários Em setores como a saúde, a educação e assistência social Melhorando o processo de gestão compartilhada De acordo com a secretária de desenvolvimento social, Miriam Reis Muitas ações desenvolvidas em Imperatriz são importantes para facilitar o acesso aos beneficiários O Bolsa Família Imperatriz está, digamos assim, recebendo elogios do governo federal Então nós estamos com o cadastro hoje completo de tudo aquilo que foi disponibilizado para nós E fazendo as revisões para poder incluir outras pessoas que necessitam Para a gestão municipal do Bolsa Família, a avaliação das ações é positiva Imperatriz está indo bem, muito bem, obrigada Nós estamos desenvolvendo um trabalho atualmente de averiguações As situações de beneficiários que estão há mais de dois anos sem atualizar o seu cadastro Fazendo acompanhamento familiar para ver a questão de gerenciamento de benefícios E como está se dando Então assim, a gente tem feito um atendimento muito bacana junto aos beneficiários A expectativa é que após o encontro, todos os municípios participantes Tenham condições de melhorar o serviço de atendimento aos beneficiários Além de vencer algumas outras dificuldades encontradas pelos gestores do programa Bolsa Família Informando a família que ela tem um instrumento que é o extrato bancário Quando ela recebe o benefício na caixa Que ali vem sinalizando se ela está precisando fazer atualização cadastral, revisão cadastral Se a frequência dela escolar não está sendo informada ou se não está sendo acompanhada pela saúde Porque a nossa grande dificuldade é conseguir chegar na família Para que a família venha fazer atualização cadastral E veja, depois do intervalo, o Ministério Público do Maranhão lança a campanha de combate a queimadas no interior do Estado E ainda, assaltos, mortes, fuga de presos, São Luís cercada pela violência Veja instantes A disputa pelo comando do tráfico de drogas deixa um rastro de violência em São Luís Mas audaciosos os bandidos desafiam as autoridades deixando a sociedade refém da violência urbana Medo Falando que ia matar todo mundo, acho que foi todo mundo com medo Tensão Mortes Os traficantes se matando, se matando e mandando matar as pessoas para tomarem conta da área A capital maranhense, conhecida por ser patrimônio cultural da humanidade, hoje é uma ilha cercada de violência por todos os lados Muitas mortes, assaltos e fugas nas cadeias Para se ter uma ideia, somente no primeiro semestre foram registradas 517 mortes Uma média de 73 homicídios por mês Ou seja, um assassinato a cada 10 horas e 20 minutos E uma triste constatação A maioria das vítimas é formada por jovens abaixo dos 24 anos É o caso de Marcelo Henrique Gusmão, de 22 anos Assassinado a tiros, na tarde de 31 de julho, em um ponto de ônibus Em uma das avenidas mais movimentadas da capital O assassino é este aposentado, de 74 anos O motivo, uma desavença pessoal Mas a violência desenfreada mexe com todos os setores da sociedade No transporte coletivo, motoristas e cobradores já foram assassinados Somente este ano, foram mais de 350 assaltos E o medo é constante Tem carro que é assaltado até duas vezes, só no horário, pela manhã Aí, acho que está ficando pior Boa parte dos crimes está ligada ao comércio de drogas Por uma disputa territorial, os confrontos entre facções inimigas são constantes E deixa um rastro de sangue por todos os bairros E os criminosos parecem não ter limites Na semana passada, em uma ação ousada, derrubaram o portão de um dos presídios da capital E nove detentos escaparam Nas ruas, eles contribuem para mais violência Principalmente com a prática de assaltos Aqui, a grade de ferro é símbolo de um sentimento que cresce a cada dia na cidade O medo Somente assim, trancados, é que os moradores da capital se sentem mais seguros Mas nem toda essa proteção tem sido capaz de frear a violência A situação é confirmada por este vendedor É, vocês foram assaltados quantas vezes aqui? Cinco vezes É mesmo? E aí, agora o único jeito é colocar a grade? É ficar na grade E os bandidos, meu lado de fora Os pais de família ficam presos e os bandidos sobrem Nesta rua, ele não é a única vítima Eu estava aqui na loja com a cliente, né? E sendo que ela estava com a bebê E os bandidos chegaram, eles dois me abordaram aqui E disseram, né? Colocaram a arma na minha cabeça e disseram que era um assalto E eu pedi para eles não fazerem nada com a cliente E ele disse para me preocupar com a minha vida Que se eu lia, me dá um tiro Mas qual o motivo para tanta violência? O tráfico tem tido um espaço grande no mercado E esse mercado do tráfico é que tem provocado Alguma violência em excesso em muitos lugares Enquanto o poder público não toma providência Os moradores da cidade vivem numa espécie de era do ferro Trancados e com medo E as constantes fugas que tem acontecido no complexo de Pedrinhas Do penitenciário de Pedrinhas São uma prova de esgotamento do sistema prisional Além das fugas, encomendas de morte de detentos e tráfico de drogas São outros desafios para as autoridades da área de segurança A ação cinematográfica e inesperada Registrada pelo sistema de segurança do Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas Aconteceu na manhã do último sábado Segundo informações da segurança A fuga aconteceu por volta das 8 horas da manhã deste sábado Um veículo modelo Corsa Classic Branco bateu e derrubou o principal portão de acesso Aqui do Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas E ajudou na fuga de nove presos A fuga aconteceu após os presos do pavilhão Beta Cerrarem as grades da Sela 7 e se posicionarem junto ao portão principal Houve troca de tiros entre agentes penitenciários e presos Dos 24 que tentaram fugir, somente nove deles conseguiram escapar Além do veículo modelo Corsa Classic que derrubou o portão principal Outro veículo e uma motocicleta deram apoio à ação Um veículo foi tomado de assalto na noite de ontem Um táxi, Corsa Classic Branco E esse Corsa Classic Branco foi usado para derrubar o portão Ele derrubou o portão e saiu Saíram nove presos de lá, os que conseguiram na verdade Mas na frente tinha mais um veículo que deu suporte para poder eles saírem O registro de constantes fugas é apenas um dos problemas Enfrentados pelo sistema penitenciário do Maranhão Em pouco mais de dois meses, aproximadamente 50 presos Conseguiram escapar das unidades prisionais de São Luís 15 fugiram na madrugada do dia 14 do mês passado Por um túnel cavado em uma das celas da Central de Custódia de Preços de Justiça de Pedrinhas Até agora, somente três deles foram recapturados E dos nove que fugiram no último sábado, nenhum foi localizado Para tentar evitar mais fugas, a Secretaria Estadual de Justiça e a Administração Penitenciária Está adotando medidas mais rigorosas Entre elas, a revista aos servidores, construção de muros subterrâneos E a instalação de bloqueadores para celulares De maneira sistemática e diariamente em todas as unidades da região metropolitana Revistas também constantes por parte dos servidores contratados No ambiente penitenciário As sociedades estão também implantando o sistema de bloqueadores de celulares Em definitivo nas unidades da capital Evitar a fuga por meio de túneis com relação às revistas sistêmicas E os muros de arrima submersos Ainda segundo o secretário, os trabalhos devem acontecer nos próximos meses O primeiro muro já está sendo construído no Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas O muro de arrima, se Deus quiser, até o dia 10 conclui E até o dia 15, no mês que vem, todas as unidades estarão com os bloqueadores já implantados na região metropolitana Outro problema existente nos presídios da capital É o registro de frequentes mortes Ao todo, 21 homicídios desde o começo do ano Foram sete só no mês passado A última vítima foi Diego Costa Silva, de 22 anos Assassinado na madrugada do último dia 31 Em uma cela da Central de Custódia de Presos de Justiça do Anil Todas as mortes estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios O que eu posso informar é que desses sete crimes, quatro deles foram, os envolvidos, as pessoas que estavam envolvidas nesse crime foram presas e autuadas em flagrante E outros três casos estão sendo apurados através de portaria A responsabilidade do grande número de homicídios seria a existência de facções criminosas A exemplo do bonde dos 40, que encomendam a morte de rivais custodiados nas unidades prisionais A maioria relacionada ao tráfico de drogas A CEJAP também possui estratégias para tentar acabar com as ações desses grupos Primeiro existe uma entrevista de caráter individual com um cara de novo ingressando Para verificar que tipo de situação ele está vinculado a um mundo extra-penitenciário E se dentro dos ambientes penitenciários tem algum desafeto de rixa ligado a crime de caráter isolado Ou ligado a alguma facção lá de rua em termos de briga de disputa de tráfico O mais importante é o seguinte Que temos evitado várias mortes Tem várias mortes que têm acontecido Mas temos evitado inúmeras delas Outra medida é a construção de um presídio de segurança máxima em São Luís Até dezembro deste ano construímos o primeiro presídio de segurança máxima Aqui na região metropolitana Esse presídio praticamente serão 200 vagas Em alas distintas de compartimentação Celas individuais com salários próprios E com todo esse layout já de bloqueadores De toda uma estrutura diferenciada É o que a gente espera Uma operação do Ibama fechou 19 serrarias próximas à reserva biológica do Gurupi A reserva fica nas imediações de Buriticupu A 400 quilômetros de São Luís A operação constatou crimes desde a extração de madeira Até desmatamento para plantio de alimentos e drogas Cerca de 2 mil metros cúbicos de tora E 762 metros cúbicos de madeira serrada foram apreendidos Quantidade que dá para encher 125 caminhões com toras de madeira Outras 13 serrarias tiveram os equipamentos apreendidos O total de multas passa de 1 milhão de reais De acordo com os coordenadores da operação A madeira apreendida será depositada e depois doada Em 2012, a cidade de Grajaú, distante 557 quilômetros de São Luís Foi o segundo município do Brasil com maior número de focos de incêndio registrados Para combater os perigos das queimadas, o Ministério Público do Maranhão lançou uma campanha Para conscientizar a população sobre os perigos e consequências negativas para o meio ambiente O lançamento da campanha contra queimadas no município de Grajaú Foi tema bastante discutido pela sociedade local nesta quinta-feira, 1º de agosto Foi lançada oficialmente a campanha encabeçada pelo Ministério Público do Estado Queimadas, o fogo pega, a vida acaba Para o evento veio da capital a procuradora-geral de Justiça, doutora Regina Lúcia de Almeida Rocha Que presidiu a mesa dos trabalhos, ladeada pelo prefeito de Grajaú, capitão Oliçuca Os promotores Carlos Roston, Rodrigo de Vasconcelos O juiz da segunda vara da comarca, Fernando Jorge Pereira Entre outras autoridades Em seu discurso, a procuradora disse que o brilhante trabalho das promotorias de Grajaú Vem se destacando em todo o Estado e elogiou o empenho da comunidade e do município Em colaborar com este trabalho de conscientização popular Para nós é um grande orgulho ter saído do Ministério Público A iniciativa dessa campanha das queimadas Que hoje pelo Brasil, você já sabe que outros estados também já lançou Mas aqui no Maranhão foi o Ministério Público aqui de Grajaú Os promotores em 2012, doutor Carlos Rocha e doutor Rodrigo Vasconcelos A sociedade de Grajaú abraçou a toda a comunidade As escolas, o gestor municipal e também o estadual O promotor titular da primeira promotoria de Grajaú e mentor do projeto Lembrou do início da campanha em 2012 E sinalizou algumas parcerias O que fortalece a cada ano a iniciativa Temos a parceria aí do município Alguns empresários também estão se engajando Então, aos poucos, nós vamos somando esforços O prefeito, o capitão Otiçuca, ressaltou a importância deste trabalho A gente sabe que ano a ano, esse problema tende a aumentar E Grajaú, como é uma área de muita vegetação, sempre a gente sofre Sofre o meio ambiente, sofre os pequenos produtores, sofre os grandes produtores E sofre a população com as doenças respiratórias O Ibama se fez presente com os brigadistas do Previo Fogo Que tem a função de evitar as queimadas e trabalhar de forma preventiva no município Essa campanha do Ministério Público é uma campanha louvável Junto com a Prefeitura Municipal de Grajaú E o Previo Fogo, onde nós ficávamos sozinhos no combate, na luta Veja no próximo bloco Você vai ver que o número de carros vendidos no mês de julho aumentou A gente volta já já O Estatuto da Juventude foi aprovado, mas o que pensam os nossos jovens sobre as mudanças? A repórter Adria Rodrigues teve um bate-papo com um grupo de jovens sobre esse assunto O Estatuto foi aprovado no mês passado e tramitou por 9 anos no Congresso Nacional Mas será que a juventude está satisfeita com o que o Estatuto contempla? Nós vamos saber a opinião de alguns jovens estudantes aqui da UFMA Eles fazem parte do grupo Observatório Cultural Queria saber o que vocês acharam desse Estatuto Você pode responder, Jackson Bom, essa é uma luta do movimento estudantil que está em tramite no Legislativo desde 2004 Ela veio sendo posta de lado pelos governos anteriores Mas foi sancionada agora, próxima a completar 10 anos pela presidente Dilma Rousseff E, bom, é um processo que com certeza foi acelerado pelos movimentos que tomaram as ruas desde o mês de junho E, bom, como todo projeto, ela atendeu sim pontos importantes que vinham sendo pautados desde 2004 Porém, também pontos considerados muito fracos E, Clayson, qual a sua opinião também sobre o Estatuto? O Estatuto da Juventude é o que há de mais moderno em relação às políticas de juventude Apesar de ter passado um longo tempo para ser aprovado, 9 anos, tramitando o Congresso Nacional Podemos frisar pontos importantes Como acesso à educação, moradia, transporte, garantia dos direitos básicos da juventude Os jovens são mais de 52 milhões de jovens, de 15 a 19 anos Que são contemplados por esse projeto O objetivo do projeto foi, de certa forma, atendida Uma carta de princípios que garante os direitos básicos Direitos básicos que precisam ser cobrados Para que na prática sejam efetivados no seu dia a dia Como garantia a meia-entrada, garantia a teatro, espaços a arte, lazer, cinema E a Catiúcia, agora eu quero saber a sua opinião Esse Estatuto contempla as reivindicações da juventude? Nós estudantes entendemos que a educação vai além da sala de aula E que o grande avanço, sem dúvida, do Estatuto Foi a questão da minha entrada em eventos culturais A minha passagem em ônibus interestaduais Para jovens de baixa renda E o estímulo à profissionalização e problema de aprendizado O Estatuto foi, sem dúvida, sim, um grande marco para a juventude A Catiúcia falou sobre o que o Estatuto contemplou Agora eu quero saber do Wesley O que foi que o Estatuto não contemplou? Então, a gente pode ver que no Estatuto tem algumas coisas que não foram contempladas Que no caso, a minha passagem para o transporte intermunicipal Escolas com mais de 200 alunos também não terão mais um local apropriado Para atividades poliesportivas Emissões de rádio e televisão não terão obrigação mais de colocar um horário específico Para trabalhar com discussões sobre a juventude Dentre outras coisas que a gente pode ver no Estatuto Que a gente ficou com um pouco de perda E aumentou a venda de carros no Maranhão no mês de julho A reportagem é de Márcia Carvalho Segundo o Detran, foram mais de 20.400 veículos novos Emplacados no Maranhão de janeiro a julho de 2013 O número é apenas um pouco maior que no ano passado Quando foram emplacados 19.640 automóveis novos No mês de julho deste ano, foram emplacados 3.315 carros zero O maior registro se comparado aos demais meses de 2013 Mas se comparado ao mesmo período em 2012 O número de carros novos emplacados em julho Diminuiu cerca de 3% A Finabrave, entidade que representa mais de 7.200 concessionárias de veículos Em todo o Brasil, divulgou na sexta-feira o desempenho do setor automotivo No mês de julho e apresentou um crescimento de 7,70% em todo o país Um dos principais motivos da diminuição nas vendas dos carros zeros Seria a restrição ao crédito dos consumidores Pois os bancos estão mais exigentes que no ano passado Mas a expectativa das concessionárias é que as vendas aumentem nos próximos meses Olha, a expectativa geralmente no que se diz respeito a automóveis E alguns outros produtos é que no segundo semestre realmente haja um aumento nas compras As pessoas se programam mais para comprar no segundo semestre Mas se aproximando do final do ano Então as expectativas são no sentido de crescimento em relação aos outros períodos A nossa edição de hoje fica por aqui Uma excelente noite para você e até amanhã Reveja nossas matérias em nosso site tvguará.com Até daqui a pouco no Dia News às 11h30 da noite TV Guará, diferente por natureza Tchau Tchau Tchau